A polícia civil incinerou hoje cedo mais de 250 quilos de maconha, foi em uma usina de cana em Valparaíso. A gente tem algumas imagens, olha só, a droga foi apreendida ao longo dos últimos três meses na região de Arasatuba pelas polícias civil e militar. A gente está observando o entorpecente sendo jogado por especialistas dentro desse forno, que é um forno de temperatura altíssima justamente para que a droga seja destruída. Esse carregamento saiu em uma caminhonete da delegacia de Arasatuba logo cedo nas primeiras horas do dia e foi até Valparaíso. Equipes do grupo de operações especiais também ajudaram nos trabalhos.